Mulheres não são novidade nos postos de comando, no volante dos caminhões, na operação de máquinas pesadas, em qualquer trabalho que houver na face dessa terra. Elas não são estranhas às operações, não são alguém que tenha que ser lembrado uma vez por ano. Seu trabalho não precisa ser provado a cada dia, a cada operação. Nós aqui no Transporta Brasil, acreditamos em uma sociedade livre de machismo, com oportunidade para todos e, acima de tudo, com respeito às pessoas e valorização dos seres humanos, de todos os seres humanos. É por isso que deixamos essa mensagem nesse dia 8 de março. Por salários iguais, por condições de trabalho igualitárias e, acima de tudo, por respeito. Vivam as mulheres que transportam o Brasil de verdade. Viva a competência, o esforço e o trabalho árduo. Fiquem com dois grandes exemplos de pessoas que trabalham com amor e competência. A Juliane Sanches, motorista da Mercedes-Benz e integrante do movimento A Voz Delas, que tanto nos ensina sobre caminhões, tecnologia e condução segura e econômica. E Lilian Biasolo, a primeira mulher a comandar uma pá carregadeira elétrica no Brasil, lá na operação da mineração Jundu, na belíssima Analandia, interior de São Paulo. Sou filha e neta de cegonheiros, então, assim, eu costumo dizer que nas minhas veias não corre em sangue, corre óleo diesel, porque, assim, eu sou uma apaixonada pela estrada, por caminhões. Eu estudei, fiz enfermagem, né, meus pais queriam que eu tivesse uma profissão e exerci a enfermagem durante alguns anos. E quando eu fiz 21 anos, eu tirei a habilitação, categoria DE, sempre com uma vontade de estar na estrada. Trabalhei durante um período na enfermagem e com o falecimento do meu pai, eu comecei a tomar conta da empresa que a gente tem de Cegonha. E comecei a rodar pelas estradas da vida e hoje eu tô aí, hoje eu faço parte da instrução técnica da Mercedes-Benz, muito feliz, muito grata pela oportunidade e tentando sempre incentivar outras mulheres a estar na estrada. Eu acho que eu fiz uma escolha, largar a enfermagem e estar na estrada foi uma escolha minha, uma opção minha. E eu sou muito feliz com esse retorno, né? E como eu disse pra vocês, tô aí pra empoderar mulheres, incentivar, falar que é possível. A profissão é muito grata, a gente conhece muitas cidades, muitas pessoas, culturas diferentes. A gente tem empresas parceiras do movimento A Voz Delas, que incentivam, que fazem questão de ter a mulher fazendo esse tipo de operação. Então, assim, infinitas são as oportunidades que hoje os grandes, pequenos e médios empresários estão dando pras mulheres. Começou que eu entrei aqui, né? Me deram essa oportunidade. E aí eu comecei no caminhão pipa. Eu só molhava a estrada, fui lá e pra cá. Mas daí eu comecei a ver o pessoal cá pra carregadeira, que é um equipamento muito maior. E eu me interessei. E aí eu falei, meu, eu quero isso. Só que pra isso, o meu caminho é duas vezes maior, né? Só por ser mulher. E eu tenho certeza que ninguém acreditava em mim. E eu só tava aí pra molhar uma estrada. E aí eu fui, bati firme, falei, não, eu quero, eu vou conseguir, eu vou fazer e vai dar certo. Aí eu fui, consegui fazer o treinamento e tal. E aí eu entrei na carregadeira e não saí desde então. Todo dia é uma luta, é uma batalha. Eu tenho que provar duas vezes pra todo mundo que eu sei fazer, que eu sou boa. Mas, né, é quebrar tabu todo santo dia. E, meu, o lugar de mulher é onde ela quer. E o meu lugar é aqui, é aqui que eu vou ficar. Não desista nunca. Se você tem vontade, se você tem um sonho, meu, segue em frente. E vai dar certo. A gente tem que quebrar todo esse tabu, todo esse espigma de que mulher não pode, mulher isso, mulher aquilo, mulher é menos. Mas não, mulher é isso e muito mais. Não esteja onde você quiser. Não esteja onde você quiser.